A bola tá autorizado o Alisson, é o Alisson contra Romero, o Alisson bateu pro gol, pro gol, pro gol! A bola tá autorizado o Alisson bateu pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Já roubou, já disparou aqui pela direita Já roubou, já disparou aqui pela direita Já roubou, já disparou aqui pela direita Já disparou aqui pela direita Já disparou aqui pela direita Já disparou aqui pela direita